Música E aí galera do Cifra Club, meu nome é Adriano Ferreira e essa aula é um complemento da versão simplificada da música Boboletas do Victor e Léo agora eu vou tocar o solo da introdução que é feito em 5 dos acordes de Si menor, Ré maior, Lá maior, Sol maior e Si conona fica assim nós vamos começar com o dedo 1 apertando a sétima casa da corda Lá tocar uma vez e bater com o dedo 3 na nona casa da corda Lá isso se chama Rameron na sequência vamos colocar o dedo 3 sobre a nona casa da corda Ré tocar uma vez agora vamos colocar o dedo 1 sobre a sexta casa da corda Sol e dar um Rameron com o dedo 2 na sétima casa na sequência vamos puxar com o dedo 2 a corda Sol só que sem tocar, toca só na primeira vez e arrasta o dedo 1 até a quarta casa da corda Sol agora vamos colocar o dedo 1 sobre a quarta casa da corda Ré e tocar uma vez para lá na sequência vamos repetir e parar na quarta casa da corda Sol e em seguida com o dedo 3 vamos apertar a quinta casa da corda Mi toca uma vez agora com o dedo 1 apertamos a terceira casa da corda Si e com o dedo 3 vamos dar um Rameron até a quinta agora vamos colocar o dedo 1 novamente sobre a terceira casa da corda Si e tocar duas vezes para baixo em seguida vamos apoiar o dedo 3 sobre a nona casa da corda Lá tocar uma vez agora com o dedo 1 vamos apertar a sétima casa da corda Ré tocar uma vez para baixo com o dedo 3 apertamos a nona casa da corda Ré e vamos tocar duas vezes para baixo voltamos com o dedo 1 para a sétima casa da corda Ré toca uma vez e o dedo 3 sobre a nona casa da corda Lá agora vamos colocar o dedo 3 sobre a nona casa da corda Ré toca uma vez o dedo 1 sobre a sétima casa da corda Ré toca uma vez o dedo 3 novamente sobre a nona casa da corda Lá toca uma vez vamos tocar duas vezes a nona casa da corda Ré com o dedo 3 o dedo 1 preso sobre a sétima casa da corda Ré toca mais uma vez o dedo 3 sobre a nona casa da corda Lá o dedo 3 sobre a nona casa da corda Ré toca duas vezes agora aperta o dedo 1 sobre a sétima casa da corda Ré e novamente o dedo 3 sobre a nona casa da corda Lá vamos repetir esse padrão porém na sétima casa da corda Ré na sétima casa da corda Lá e na quarta casa da corda Ré fica o seguinte agora vamos colocar o dedo 2 sobre a sétima casa da corda Sol tocar duas vezes para baixo o dedo 1 sobre a sexta casa da corda Sol toca uma vez para baixo o dedo 2 sobre a sétima casa da corda Ré uma vez para baixo também novamente com o dedo 2 sobre a sétima casa da corda Sol toca uma vez para baixo e o dedo 1 sobre a sexta casa da corda Sol toca uma vez para baixo voltamos com o dedo 2 sobre a sétima casa da corda Ré uma vez para baixo vamos descer o dedo apertar a sétima casa da corda Sol e tocar duas vezes agora o dedo 1 sobre a sexta casa da corda Sol toca uma vez O dedo 2 sobre a sétima casa da corda Ré, toca uma vez Vamos colocar o dedo 1 sobre a sexta casa da corda Sol, toca uma vez O dedo 2 sobre a sétima casa da corda Sol, toca uma vez Voltamos com o dedo 1 para a sexta casa E apertamos a sétima casa da corda Ré para finalizar A diferença dessa última parte é no final Fica o seguinte Agora Na sequência, vamos colocar o dedo 3 apoiado sobre a nona casa da corda Lá E a nona casa da corda Ré simultaneamente Vamos tocar as duas Duas vezes Agora vamos colocar o dedo 1 sobre a sétima casa da corda Lá e a sétima casa da corda Ré Toca uma vez Voltamos com o dedo 3 sobre a nona casa da corda Lá e Ré Uma vez E voltamos com o dedo 1 para a sétima casa da corda Lá e Ré Agora na sequência, vamos montar o acorde de Sol maior e tocar a corda Mi Uma vez para baixo E descer a paleta tocando todas as outras cordas Na sequência, vamos tocar duas para baixo Apenas nas três primeiras cordas Ou seja, nas cordas de baixo Vamos passar para o acorde de Lá maior Tocar a corda Lá uma vez para baixo Descer com a paleta nas outras cordas E tocar duas vezes para baixo apenas as três primeiras cordas Vamos passar para o acorde de Si com nona Tocar uma vez a corda Lá Na sequência, a corda Sol e Si uma vez para baixo Vamos apertar o acorde de Si menor Tocar a corda Sol e Si uma vez para baixo Volta para o acorde de Si com nona Toca a corda Sol e Si mais uma vez E começa o ritmo normalmente Fica o seguinte Agora eu vou ensinar para vocês o solo do meio da música Os acordes da base desse som são Si menor Ré maior Lá maior Fá sustenido maior E Sol maior Nós vamos tocar essa base com o primeiro ritmo que eu ensinei Fica assim No solo do meio da música nós vamos começar com o dedo 1 Sobre a décima quarta casa da corda Mi E o dedo 2 sobre a décima quinta casa da corda Si Todas as paletadas nessa parte vão ser para cima Pegando apenas a corda Mi e a corda Si Nós vamos tocar três vezes para cima E na sequência colocar o dedo 3 sobre a décima quinta casa da corda Mi Sem retirar o dedo 1 e sem retirar o dedo 2 Vamos tocar mais três vezes Vamos tocar mais três vezes Vamos retirar o dedo novamente e tocar seis vezes para cima Vamos colocar o dedo 3 sobre a décima quinta casa da corda Mi E tocar duas vezes Retiramos o dedo novamente e tocando duas vezes Nós vamos repetir essa sequência três vezes E no final da terceira vez Vamos tocar com o dedo 1 preso na décima quarta casa da primeira corda E o dedo 2 preso na décima quinta casa da segunda corda No caso da corda Si Vamos tocar três vezes para cima E arrastar o dedo 1 até a décima segunda casa da corda Mi E o dedo 2 até a décima quarta casa da corda Si Vamos tocar mais três vezes Vamos arrastar o dedo 1 até a nona casa da corda Mi E o dedo 2 até a décima casa da corda Si Vamos tocar mais duas vezes Fica o seguinte Essas video-olas são baseadas nas sífilhas que estão no site Qualquer dúvida que vocês tiverem é só acessar www.sifra.com.br Espero que tenha aprendido Valeu! 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 Valeu!